Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre as doenças imunológicas, isso mesmo. Você já ouviu falar em doenças imunológicas? Sabe o que são as suas causas, o diagnóstico e o tratamento? Então, assiste o vídeo até o final para que você entenda a respeito das doenças imunológicas, tá bom? Saber tudo certinho para não ter dúvida nenhuma. E sejam bem-vindos. Eu sou a Renata e espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. As doenças imunológicas, elas ocorrem quando nosso sistema imunológico ataca e destrói, por engano, os nossos tecidos saudáveis do corpo. Ou seja, o sistema autoimune que deve defender o nosso corpo acaba confundindo as células normais e saudáveis com uma possível ameaça à sua saúde. Assim, causam os danos ao nosso próprio organismo sem motivo real, né? Nesse sentido, frente a uma possibilidade de perigo, o corpo vai liberar os anticorpos, que atacam esses componentes de forma equivocada. E além disso, em alguns casos, a capacidade do organismo de combater essa substância verdadeiramente nociva é prejudicada. Logo, o nosso corpo fica mais vulnerável a algumas infecções e também algumas doenças. O sistema imunológico é um conjunto de órgãos, tecidos e células responsáveis pela proteção do nosso corpo. Então, dessa forma, como um escudo, ele vai atuar no combate aos micro-organismos invasores, chamado de antígenos. Como os vírus, as bactérias, os micróbios e outros aí, impedindo assim o desenvolvimento da doença. Quando esse agente invasor, ele entra no nosso organismo, ele gera aí um mecanismo de defesa. Então, dessa forma, as substâncias invasoras são detectadas por células chamadas de macrófagos, que se comunicam aos outros componentes do nosso sistema imunológico que está numa invasão. Então, assim, esses linfócitos, eles entram em ação, produzindo os anticorpos que reconhecem as substâncias invasoras e agem aí contra elas. Então, vou falar sobre algumas dos sistemas imunológicos que é constituída. A primeira delas, os nossos leucócitos, que são células de proteção fabricada pela nossa medula óssea com a função de quê? De defender o nosso organismo contra doenças infecciosas e as alergias. Também chamadas de glóbulos brancos, os leucócitos, eles se dividem em cinco tipos. É os linfócitos, os neutrófagos e os eucinófagos. Também tem os basófagos e os monócitos. Então, nesse sentido, cada um vai desempenhar um papel diferente aí na proteção dos nossos organismos. Tem também os linfonodos, que são pequenos órgãos presentes em diversas partes do nosso sistema linfático, que ajuda muito o nosso sistema imune a funcionar corretamente. Então, isso acontece porque ele filtra o nosso linfo, removendo, assim, vírus e bactérias que podem representar um risco para o nosso organismo. Tem a linfa, que é um líquido transparente que circula pelos nossos vasos linfáticos, formados pelos linfócitos. E a linfa, ela é filtrada pelos linfonodos e lançada no sangue. O timo, que é a glândula responsável pela nossa maturação dos nossos linfócitos, localizado, assim, no centro do peito, entre os pulmões e na frente do coração. Também destrói células anormais, infecciosas e estranhas no nosso organismo. As nossas amígdalas, isso é localizado na parte posterior da boca, acima da garganta. As amígdalas, elas ajudam a desenvolver os anticorpos para poder combater as bactérias que acabam invadindo o nosso organismo pelo ar ou através dos alimentos. Os anedoides, que são duas pequenas glândulas compostas por tecidos linfóides semelhantes às amígdalas e aos linfonóides, localizadas ao fundo da nossa cavidade nasal. A sua função é produzir linfócitos e anticorpos, que vai ajudar o nosso organismo a se diferenciar desses micro-organismos, que acabam invadindo as cavidades nasal e oral. E o baço, que é um dos órgãos do nosso sistema linfático, com as funções de defesa do nosso organismo e, atualmente, acaba atuando na circulação de sangue. Então, nesse sentido, ele vai filtrar o sangue para remover esses micro-organismos, substâncias estranhas e resíduos. celulares. Além disso, o baço também produz linfócitos. O apêndice, que é localizado na seca, que é a primeira porção do intestino grosso. O apêndice, gente, é uma pequena bolsa em forma de tubo, que contém umas células linfóides, importante para poder ajudar o nosso organismo a combater as infecções. As placas de Peyer, que é um acúmulo de linfócitos presente na mucosa do intestino delgado, que ajuda a combater os invasores. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa parte. No próximo vídeo, eu vou estar falando aí sobre as principais doenças imunológicas. Bom, os tipos de doenças imunológicas. Espero você no próximo vídeo. E, como sempre, vamos ver aí se tem comentário. Se você está comentando nos vídeos, comenta bastante para que eu possa ler o seu comentário, tá bom? Todo final do vídeo eu leio o comentário. Se você tem dúvida, se você tem sugestão de vídeos aí, então procura deixar nos comentários. É muito importante quando vocês interagem, comentando, deixando like, se inscrevendo. Isso ajuda muito aqui na divulgação do canal. E eu agradeço sempre, sempre, por isso. Por vocês estarem sempre, assim, me ajudando, comentando, compartilhando, se inscrevendo, tá? É muito importante. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Bom, vamos ver se tem mais comentários. Se tiver mais comentários aqui, eu vou ler. Vamos ver aqui. É, por enquanto, não tem vídeo, não tem comentário. E é isso, gente. Tendo comentário, eu já leio, já mando um grande abraço para todo mundo que comenta. E é isso. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo Artrite Rheumatoide, muito além da junta. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todas as redes sociais do Artrite. Fique à vontade para interagir. Tem grupo do WhatsApp, tem Facebook. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Olá, gente. Tchau, tchau.